Olá, olá! Hoje eu vou replantar esses epidendros que eu ganhei nesse vasinho aqui com substrato, terra, vegetal, coloquei humus, casca de pinos e vou plantar aqui. Acho que eu devo tirar um pouquinho dessa terra. Vou prender o copalito para ela ficar mais firme. Para ela ter mais firmeza. Não precisa apertar muito, só envolver aqui. Esse aqui está parecendo torto, mas não tem problema. Só enrolar aqui. Tirar esse excesso aqui. Esse aqui é do vermelho. Então, vou colocar eles aqui. Um pertinho do outro. E daí, aqui com a entrada do café. Um pouquinho desse substrato para ficar aqui na terra. Um pouquinho mais firmeza. Dou uma apertadinha aqui mais nas laterais. Essas raízes. Aqui, colocar o meu adubo. Podia colocar ele em pózinho, mas até gostar. Não desperdi essa tampa também. Ui, caiu aqui. E o basacote. Prontinho. Prontinho. Está pintado. Deixa eu colocar a data que estava esquecendo. 22, colocando 2020. E coloco aqui no basacote. Viu? Não tem segredo. Eu ganhei umas mudas da minha amiga Cleusa. Estão coisa mais linda. Ela me ensinou como pontar. Então, essa vez agora eu vou acertar o cultivo deles também. Tá bom? Beijo, beijo.